É já que o meu povo vem me buscar aqui. É, espera eles aí, querido. Vem. Eles vêm. Tem o mapa da cidade inteira aí, senhor. Aí? É, hoje em dia ninguém precisa saber mais do caminho de casa, não. Agora. Ninguém lembra demais. Rápido. Flávio. Ela quer que tava a pão de um macarrão. Morando sozinho, a gente tem que se virar. Não. A gente tá por dentro.